No âmbito da comemoração da quinzena da criança com o lema Proteger a criança é responsabilidade de todos, em Nampula não foi diferente. Tivemos um debate que teve como principal enfoque o impacto dos conflitos na criança. As crianças têm vivido conflitos que têm afetado diretamente a elas. Então é importante que estejamos de perto e estejamos lado a lado com estas situações para que a gente consiga então proteger a criança. Então eu queria pedir a todos para que nós possamos ouvir os direitos e deveres da criança e pudéssemos seguir, porque assim vamos criar uma sociedade, uma comunidade melhor. Obrigado. 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 Obrigado.